A maior fabricante de produtos de higiene pessoal, médicos e hospitalares do Brasil deixou de escolher Juiz de Fora e Extrema para instalar seu novo centro de distribuição em Pouso Alegre. A cidade foi escolhida por causa da localização, oferta de mão de obra e agilidade no prazo de negociação e aprovação. Todo o processo levou apenas 10 dias. O prazo normal é cerca de 6 meses. Precisávamos também de um município, de uma comunidade que tivesse o mesmo senso de urgência que a Cremertinha para colocar esse empreendimento de pé. Encontramos aqui em Pouso Alegre todo o apoio da comunidade e das autoridades locais para que a gente tivesse a velocidade necessária para aprovar os projetos, começar a nossa obra e poder iniciar a operação em julho desse ano. A aquisição está em linha com a estratégia de crescimento da companhia. Segundo o presidente, a pressa em concluir a obra se deve ao momento favorável que o mercado de descartáveis e consumíveis médico-hospitalares atravessa. Teremos aqui modernidade, eficiência e um portfólio muito grande que vai abastecer não só a comunidade local, o estado de Minas, mas o resto do país. Para suportar o nosso movimento de crescimento e o crescimento que a gente já vem apresentando, era necessário ter uma agilidade desse tipo para ter uma operação que suporte isso. Vai ser construído um galpão em tempo recorde. Eles vão começar agora, nós estamos no final de fevereiro, começam agora a próxima semana e vão entregar tudo pronto, já funcionando o CD no mês de julho. Isso para nós é gratificante ver com que pujança que Pouso Alegre está recebendo aqueles que querem investir aqui. Durante a assinatura do protocolo de intenções, os responsáveis pela execução do projeto falaram sobre os detalhes do CD. A nova unidade custará 25 milhões de reais, será construída numa área de 23 mil metros quadrados e terá cerca de 4 mil metros de área construída. Depois de pronta, a planta deve oferecer 150 empregos diretos. A obra já se iniciou, ela começou dia 22 de janeiro e o prazo de entrega é 22 de julho. Então existe esse desafio da conclusão da obra em seis meses, que vai ser superado porque a gente utiliza um processo muito industrial da construção, que vem do DNA do grupo Precon, que é o principal sócio da BTS. É isso.